Sente aqui comigo no sofá Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Não soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas, liga o som E diz que não tem nada bom Satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mas os incomodados é que se fude Você é quem vai tomar decisão Querem só gravações? Nessida E o que? Se vai Pois desse jeito eu não estou aguentando Nessida Compare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Ao enxergar o quanto ainda te amo Eu quero ver vocês que andam assim comigo Eu quero ver vocês que andam assim comigo Sente aqui comigo no sofá Sente aqui comigo no sofá É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo E o que? Porque você não molha nos meus olhos Seu beijo já não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Não soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela se liga o som E diz que não tem nada bom que satisfaz Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer felizes o que pude Mesmo se incomodando é que se mude Você que vai tomar a decisão Mande os seus olhos Decida Ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Ao enxergar o corpo ainda te amo Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Ao enxergar o corpo Canto Vladimir Juninar Que tá no meu coração Ao enxergar o corpo Ainda te amo Oh, oh, oh